De manhã Uma foto então, rapidamente chega ao coração E dá vontade de te encontrar Mas eu sei, e você sabe também que não dá Vou pro trabalho e você tem que estudar E a gente marca tudo pro fim de semana E quando chega a noite e o desejo começa a aumentar Aquela foto faz a pele arrepiar Me dá vontade de fugir pra sua cama Amor assim não dá, amar no celular Mandando ódio pra me provocar Falando besteira a noite inteira Me adormecer prometendo sonhar Amor assim não dá, amar no celular Deixa eu te ver, preciso te beijar Sai escondida e vem pra minha vida Não posso te amar sem te tocar De manhã Ao acordar eu olho o celular O seu bom dia fico a esperar Que é pro meu dia poder começar Se vier acompanhado de uma foto então Rapidamente chega ao coração E dá vontade de te encontrar Mas eu sei, e você sabe também que não dá Vou pro trabalho e você tem que estudar E a gente marca tudo pro fim de semana E quando chega a noite e o desejo começa a aumentar Aquela foto faz a pele arrepiar Me dá vontade de fugir pra sua cama Amor assim não dá, amar no celular Mandando ódio pra me provocar Falando besteira a noite inteira Me adormecer prometendo sonhar Amor assim não dá, amar no celular Deixa eu te ver, preciso te beijar Sai escondida, vem pra minha vida Não posso te amar sem te tocar Amor assim não dá, amar no celular Amor assim não dá, amar no celular Amor assim não dá, amar no celular Mandando ódio pra me provocar Falando besteira a noite inteira E adormecer prometendo sonhar Amor assim não dá, amar no celular Amor assim não dá, amar no celular Deixa eu te ver, preciso te beijar Sai escondida, vem pra minha vida Não posso te amar sem te tocar Amém